Bom dia galera, são 5 horas da manhã, hoje dia 13 do 7 de 2015 Uma segunda-feira, estamos aqui no estado de Tocantins na BR-153 Uhul, BR-153 é o que liga, liga nada, não liga porra nenhuma Uma BR abandonada, cheia de buraco, sem sinalização Olha a gente que vocês estão vendo aí, pelo menos esse trecho aqui Aí tem gente que não conhece, fica falando, pô BR-153 é o que liga, liga o que? Liga um descaso, liga a falta de cuidado, liga a roubalelha desses políticos safados aí Que deixa uma rodovia dessa aqui tão importante nessa situação aí Buraco, sem sinalização Quantos caminhões já se perderam no meio do mato aí por causa desses buracos aí, ó Cadê? Não tem placa, tem acostamento, descendo, não tem um ponto de apoio, não tem nada Isso aqui não liga nada não gente Isso aqui não é o que liga não, isso aqui é o que desliga Isso aqui é um abandono completo Olha o perigo aí, ó Não tem fiscalização, não tem um ponto de apoio, não tem nada É só o puro carreiro mesmo aí, ó Veio do mar, olha o buraco aí, ó Então não é bem assim como vocês vêm aí Essas fantasias E achar que tudo é uma maravilha Que tudo Ah, B-R-5-3 é o que liga Liga o que? Isso aí liga Esses caroços, buraco aí, ó Sem sinalização, não tem uma faixa, não tem uma placa de acostamento Não tem um ponto de apoio, não tem um ponto descendo Que tira algumas exceções Tem aí o Porto Desce, lá em Curupi O Plug Mil Alguma coisa Mas a maior parte deles aí, ó É o abandono, gente Buraco, acidente Ó pra vocês verem, olha só aí, ó Animais mortos na pista Ultrapassagens perigosas Vários acidentes Caminhões quebrando Mola, pneu Arrebentando carroceria Derrubando carga no meio da pista Isso aí é o que liga Pra mim não liga nada, viu Me desculpem aí, ó Pessoal que Acha que É tudo Viu maravilhas Tá um pouco enganado É que é assim, né A fantasia e a ilusão Ela é movida pela imaginação de cada um Que às vezes na realidade é outra coisa Então fica a dica aí, galera É só um Desabafo Não quero ofender ninguém Não quero Impor Limitações nenhuma Pra Que cada um Imagina o que quer Só tô fazendo Uma crítica Uma crítica aos maus cuidados aí da rodovia Ao abandono pelo poder público Pelo Pelo nosso governo Uma rodovia tão importante Dessa aqui Um trecho que Bastante movimentado De De suma importância pro país Esquecido aí, ó Tornando-se um carreiro No meio De um De um desertão, hein Com diversos Problemas de Buraco Abandonos Ressinalização Cê não sabe Onde que é o meio Da pista Onde que a pista divide É uma pista simples Pessoal fazendo Altas loucuras aí Nas estradas Ultrapassagem Isso aqui não liga nada não, viu Pra mim não liga Se ligar, liga aí Pra quem achar que Pra quem vive de ilusão, né Acho que é bonito Ficar aí quebrando caminhão Estourando pneu No meio da pista Derramando carne Correndo risco Quebrando feixe de mola Quebrando Soltando pedaço De De caminhão aí No meio do asfalto E acho que é Que é bonito Isso, tá bom Então É o que liga, né Valeu, galera Só um Um pequeno desabafo aí Mostrando um pouco Da O que é real Que não é fantasia Que é de verdade Eu tô aqui Eu tô passando Eu tô sentindo E vejo isso Tá Se você vê Pela televisão Ou vê Por alguma música Por alguma coisa É outra coisa Não tô criticando ninguém, não Mas é que Tem gente que faz parecer Isso aqui ser A coisa mais bonita do mundo Não é É uma péssima Esse trecho aqui, pelo menos É péssimo Muito péssimo De estrada aqui pra lá Passa ali De Goiás pra cá Tocantins Até ali Até a divisa de Goiás Ali Ainda Dava pra engolir um pouco Já tava ruim Agora parece que piorou Agora parece que piorou Aqui pra frente É É osso Então é só um Desabafo Porque não conhece a rodovia Acha que é É um tapetão Tapetão Cinco três Não é tapetão não Isso aqui é um buracão Então não tem nada de bonitinho Aqui não É só Buraco Olha pra vocês Vê Você tem que estar desviando Tem gente que se mata Por causa desses buracos Então isso aqui não tem nada de bonitinho Isso aqui é Devia ser uma vergonha Deviam fazer Protesto Existe esse lixo De rodovia aqui Um lixo É um lixo Olha pra vocês Vê Olha aí Um buraco Isso é um lixo Não tem nada de bonitinho Aqui não Não sei quem que Fica fantasiando Isso aqui bonitinho Isso aqui é um lixo Eu tô passando aqui Tão vendo Tão mostrando Vocês estão vendo Olha o tamanho dos buracos Cadê a sinalização Não tem nada Então é um lixo Pronto E não tô Falando Eu tô mostrando Pra vocês Tô mostrando Não tô falando De boca pra fora Tô falando E mostrando Pra vocês Valeu galera Um abraço Deixa eu parar Se não daqui a pouco Vai ter um monte de gente Me criticando Que eu não posso falar nada Eu simplesmente Tô falando uma coisa E mostrando pra vocês Então tire suas conclusões Não tem nada de bonitinho Aqui não A crítica é exclusivamente É focada Ao mal cuidar da rodovia Ao abandono pelo governo Abandono pela Pela Pelo poder público De tá passando Um trecho ruim O lixo de uma rodovia Esquecida por todo mundo Uma rodovia de grande importância Você chega com a carga toda arrebentada Quando não quebra a carga Quando você não estraga Toda a mercadoria Porque não tem pra onde você tirar Vai pra vocês ver Então não é Não é eu que tô falando Tô mostrando pra vocês Então não se iluda Com conversa afiada De que isso aqui É o que liga É o que liga O que? Isso aqui liga o que? Só se é legal Um estado ao outro Com muita dificuldade Com muitos problemas Abandonada Uma rodovia Sem infraestrutura nenhuma Falando desse trecho aqui Da divisa de Goiás Tocantins aqui Até Alvorada Pra frente cada vez Ficando pior Então não liga nada Isso aqui é um completo abandono Como vocês estão vendo aí Isso aqui é uma rodovia federal Isso aqui não é uma estradinha De canavieiro Não Às vezes estrada canavieira É mais É mais Mais bem Povimentada Que isso aqui Então não tem Não liga nada Não Isso aqui é só Abandono Ó pra vocês verem Bonito isso De repente Tá que eu tô caminhando Esses buracos aí Dá-me licença, né? Não tem Pontos de ultrapassagem Não tem nada É isso aí que vocês estão vendo mesmo E Poucos pontos de apoio Se você se quebrar aí, ó No meio desse deserto Ele tá lascado Então não tem Não tem o que dizer Abandonado mesmo Pelo poder público Abandonado Uma rodovia Uma rodovia com importância Dessa aqui Desse jeito aí E aí fica a galera É Rodovia BR53 É o que liga É o que liga Liga o que, gente? Vai, dá licença Sim, tere Valeu, galera Só escuta o tanto de besteira Que vão falar aí embaixo Nos comentários Dá licença Vocês viram, né? Eu não falei Eu mostrei Eu não falei Eu não falei Eu não falei Obrigado.